O que que é? Eu não vim aqui, sempre? É, e minha mãe tá aqui. É a luz, viu? Eu mesmo, sempre aqui. Tá bom, pessoal? É, é... É porque você trabalha com esse detalhe, né? A turma tá, como é que diz, tá aí espalhada? A outra tá se arrumando, a outra foi ali na casa da Boa e a Prima, voltar na casa do tio. Mas daqui a pouco chega todo mundo. Fica aí. Eu pedi até pra falar com o Nezinho. Ele disse que o Nezinho agora não tá morando na Barra, mas não. Você mora? É, é, é... Ele já caiu de novo, né? Ela não tá mais morando na Barra, não. O que é que? O que é que tem o Nezinho agora não tá morando na Barra? É, é... Aí, passa o teu tempo, tá isso? Não. Eu não sei se é baixo ou se é isso mesmo, eu quero pegar, né? Faça também o que é, não é? Faça também o que é. Faça também o que é. Pois é. Obrigado. E aí eu parei de tomar remédio para a gripe, a gripe me atacou. A dengue voltou, não foi? Aí eu voltei a tomar remédio para a gripe e ela foi embora. A dengue chegou agora? A dengue? Não. Não, graças a Deus. A insuficiência. Em vez de contratar servidores da fundação, para a fundação, estou contratando uma firma particular. Contrato de três meses. O pessoal é de 615, 630 reais. Por quê? Porque é firma difícil, não é meu tio? Tinha a destruição. Basta o que está certo para a culpa. Aí dá para a gente quando o trabalho. O que a gente não botou na culpa, eu passei na pele. Mas ele está na competência. É competente. Quando nós trabalhamos, só a gente, não tinha esse índice de peso que a gente está tendo agora. Mas não tinha lei. E a gente não pode colar no calcanhar do pessoal. Porque nós estamos em um vestido. Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu vou depois. Eu tenho que pegar... Eu gosto de três horas, meu filho. 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 Eu gosto de três, meu filho. Eu gosto de três horas, meu filho. Eu gosto de três horas, meu filho. Eu gosto de três, meu filho. Eu gosto de três horas, meu filho. Eu gosto de três, 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 meu filho.